...que dizia o seguinte, ninguém consegue banhar duas vezes no mesmo rio. Tudo muda, é um princípio filosófico dele, tudo muda. E ele utilizava este exemplo de que tudo muda por meio disso que eu falei. Ninguém nunca banha duas vezes no mesmo rio. Porque quando você mergulha no rio, depois sai, aquelas águas passaram. Quando você entra de novo nele, já não é mais a mesma água. Então, já não é mais o mesmo rio. Mudou, né? Já é outro rio, por mais que no mesmo pegue o curso. Deus nos dá a possibilidade de mudança enquanto nós estamos peregrinando neste mundo. E temos tais, no exemplo de tantos santos e santos, este exemplo de conversão e mudança. Dentre eles, São Francisco de Assis. Padre, e como é que eu mudo? É de uma hora para a outra? Não. Não. A mudança é um processo lento, mas que tem que ser constante. Um pouquinho a cada dia, tentando ser melhor do que o dia seguinte, faz com que eu suba cada vez mais os degraus para se chegar ao tempo dos céus. Tem uma frasezinha de Facebook que fala em relação à dieta. Eu estou impressionado com a dieta. Eu estou louco, nem pensando em mim. Que diz o seguinte. Começa hoje. Aí, se você pensa que hoje é tarde demais para começar a dieta, daqui a cinco anos, você vai estar arrependido por ter começado hoje. Né? Ou vai estar feliz por ter começado hoje. É um processo. Seja uma dieta, seja uma conversão. Oh, Padre, minha vida está tão esculhambada. Eu não consigo mais gerenciar a minha vida. Começa hoje. Avaliando a própria vida. Tenta ser um pouquinho melhor amanhã. Depois da manhã, melhor mais um pouquinho. Aí, melhorando, 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 e aos poucos, quando você se percebe, vai estar trilhando os caminhos de Deus. Foi assim que o Francisco de Assis conseguiu. E é assim que ele nos convida, por meio deste nosso velho festejo, que é um grande retiro espiritual encravado dentro do ano, em que nós nos alimentamos. A sua palavra e do testemunho de vida dos santos. O festejo de Maraúlias do ano de 2019 conclui-se hoje. Mas a nossa vida de conversão só se conclui com o último suspiro que saí das minhas narinas. Que São Francisco, modelo de vida e santidade, nos ajude a crescer na vontade de Deus. E que ele, do alto dos céus, abençoe, santifique e recompense com abundâncias e graças e bênçãos todos aqueles que, na generosidade diversa, auxiliaram neste grande e grande destino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E agora vamos esticar de pé.